Não tem como ele tá aí, cara. Que isso? Como que, mano, cara? Não tem como ele tá ali, cara. Ele acabou de plantar, cara. Você é bobado? Que rage, irmão? Que rage, irmão? Te falei, não tem como tá ali. Tem o quê, rapaz? Tá louco? Acorda aí, porra. Vai chorar? Vai tomar no cu, porra? Ainda quer reclamar ainda, velho? Tá louco, cara? Um tonto desse, mano? Ai, coitadinho de mim. Não fale assim, não fale assim. Fale assim que me magoa. Toma no seu cu, vai. Maral, vou acabar o CP curto aqui. Ah, cê tá de brincadeira que cê se esconde... Ah, aí não dá, não dá. Aí não dá, realmente, velho. Ah, é brincadeira uma coisa dessa, velho. Que o cara se escondeu e me deixou morrer, velho. Se tu vier a Nipa, eu vou te fuzilar, irmão. Que isso? Sai do Dinho, passa daqui. E tu vai pro bomb lá também. Vai, passa daqui. Eu não tô pedindo, não. Eu tô te avisando que se tu não for, tu vai... Não, mas eu não entendi pra onde é que é pra jogar, mano. Vai pro bomb lá, irmão. Vai pro Xuxa lá. Lázaro aqui. Vai, man, velho aqui. Vai, man, velho aqui. Vai. Vamos pra caverna. Ele abriu pro meio, já volto. Deu no bomb já. Fechado no bomb. Deve tá cravado em você, homem. Velho, cala a boca, mano. Chega. É brincadeira que o amarelo comprou todas as bombs e não dropou pra ninguém, velho. Sei ele que ganhou o round. Não, é brincadeira, velho. Sendo bem sincero, tu merece tomar um TK e até morrer e perder tua cara, velho. Cadê o filho da puta do Xuxa aqui, mano? Ah, ô, Roxo, sinceramente, irmão, não tem condições, cara. Ô, Roxo, tu não consegue jogar na tua posição algum round? Não, mano. É que eles são morrendo na cabeça. Querido, olha só, olha só, olha só. Vê se tu consegue me ouvir, me compreender. Tu é Xuxa. Tá onde fica o Xuxa? Tá, mas cê sabe onde é o Xuxa? Eu que vou lá. É o Nip que vai lá, não é você. Vai pra porra do Xuxa. É brincadeira que eu tô ouvindo desse cara, velho. Não pode ser biada o que cê tá falando pra mim, velho. É comediante, né? O que tu fez o barulho? Eu caí da escada sem querer. Tem um problema de segurar o Shift, né? Tu tem um midinho frágil, o que que é? Não, movimentei pro lado, é rápido. É só continuar descendo até o final. Vai, faz. Se tu errar, eu vou te deletar. Sobe até lá em cima e desce sem fazer nenhum barulho. Se tu errar, eu vou te deletar pra ter certeza. Meu Deus. O que a gente se jogou lá embaixo? Meu Deus, cara. Olha aqui, velho. Pode vir grudar na escada aqui, ó. Mano, se tu tá lá fazendo barulho na B, lógico que o cara vai ficar B. Eles não viram C4, mano. Acho que o cara vai ficar lá, vai largar a B assim. Olha só, não se mete. Eu não tô falando contigo. Falando na moral pra ti, hein? Não se mete que eu não tô falando contigo. Tens uma procuração, as advogadas de alguém? Mas eu vou responder tua pergunta só uma vez, tá? Eu não tô falando nada. Pode xingar à vontade, querida. Pode xingar à vontade. Pode xingar à vontade. Mas mesmo assim, eu vou responder tua pergunta bem ignorante que tu fez, tá? Eu não tô falando nada porque ele tem radar e ele tem que ter capacidade de raciocinar sozinho. Se nós estamos no 2x2 e ele tá vendo o cara com a C4, que é o IGL dele, lá no fundo, não tem lógica nenhuma. Ele tá parado na B e depois tá explotado. E se tu não concorda com o que eu tô falando, é que tu não entende de jogo. Agora pronto, já tá desbloqueado aqui, que eu não falei contigo nem momento, começou a se falar merda pra mim. Ele não vai se fazer de vítima, hein? Meu Deus, toda vida, mesmo é o erro de comunicação. Comunicação é essa tua? Tem na direita aí, irmão? Tem na direita minha? Se eu olhasse pra direita, eu tava morto de lado, bro, cara. Não tinha ninguém na minha direita. Pois é, cara, mas aí tu não tem que falar na tua direita. Tu tem que falar o nome da posição, cara. Na frente do pilar. Na frente do pilar, irmão. Tchau pra ti, querida. Tchau pra ti, querida. Vai tá aqui, ok? Carroça. Ajuda, amarelo. Banga amarelo. Tomei, eu tô falando que tem carroca, amarelo. Você tá o E aí, amarelo? Porra, cara, não dá a cara, por quê, velho? Troca-tira, irmão. Você tem certeza do cara? Diz que a gente tá perdendo agora. Fica se beitando todo mundo assim, não dá, velho. Pede oportunidade de matar os caras. 2B. Amigo, CS, não dá pra jogar com calma. Você é muito estressado. Não, querido. CS tem um tempo que sempre tá rolando, entendeu? Se você é lento, não dá pra jogar, cara. Roda aí. Você jogou com medo, perdeu a informação e morreu desse jeito. Bote aí, cara. É o que eu tô te falando o jogo todo. Assina o perfil aí, fazia um favor. Óbvio que eu não vou assinar teu perfil, cara. Você tem medo de jogar? Por que eu vou assinar teu perfil? Se tu quiser aprender a jogar comigo, tu entra na minha live e faz o que eu tô sendo indicado. Que isso que é, irmão? Uma resposta correta. Isso aí, então. Vai chorar? Vai chorar pra mamãe agora? Eu sou seu fã, Wave. Puta que pariu. Não, tu não é meu fã, não, cara. Se tu fosse meu fã, tu tava na minha live fazendo com o indicado. Meu fã, tu é o quê? Fala na minha live. Valeu? Sai da live desse maluco aqui. Tá todos bloqueados. Você tá ouvindo besteira de rão no idioma de notícias. Meu Deus, tu me deixou sozinho de novo, velho. Mas aumenta a madeira. Tu vai bangar ou tu só usa flecha e... Caralho, que bote, hein, que cê é, velho. É bote demais, cara. Jesus amado, Freitas. Cê é bote demais. Cê comprou esse Supremo aí, velho. Sai da B. Cês tão morrendo na... Eu vou te dar TK, Rinaldo. Eu vou te dar TK. Cês tão morrendo na A, tu tá vindo aqui trollar. Sai da B. O cara vai trollar o jogo, velho. Sabe o que que eu vou fazer? Vou deixar todo o round de fora. Não, então. Vocês perderam o round na A no round passado. E o cara tá vindo B aqui. Caralho, Freitas. Cê matou um, cê não usa uma bomba. Cê tinha treinou uma porra. Vai resmocar ou tu vai ficar aí dormindo? Vai. Eu tô vindo contigo aqui. Abre o pixel aqui, bote. Abre o pixel. Por que tá escorrendo, bote? Caralho, que bote, velho. Jesus amado. Tá morrendo uma HE? Tu que cê tá aqui ainda com 19 de life? Vou dar pezinho aqui. É tu que decide o que a gente vai fazer? Sobe aqui. Porra, dropa na frente dos caras as bombas aí. Isso, pra eu ter que pegar aqui e dar a cara. Claro, o BG tá trolando aqui, velho. Próxima vez que ele trolar, eu vou trolar o jogo de todo mundo. Caramba, man. Passa, cara. Já tô cravado aqui, cara. Tu não tem radar. Tu não olha pro radar pra ver onde os outros estão. Pode ter um OBCT, velho. Porra, sério que pode ter um OBCT, mano? Só que o que pode acontecer também? Pode ser que eu jogue na Mega Senna e ganhe, velho. Freitas, fica parado e vai onde eles não forem, velho. Não adianta tentar ter tempo aí com eles, não. Ô, Freitas, falei pra tu ir onde eles não forem. Tu tá indo caverna e tem três caras aí. Ô, é um bar... Merda. Tu não tinha entendido o que eu falei? Eu tinha pensado eu ir junto, velho. Ah, tu tá... Ah, tu tá de brincadeira. Tu tá de brincadeira, velho. Eu falei vai onde eles não forem. Tu escutou que frase? Qual foi exatamente a frase? Vai onde eles... Eu não ouviu, não. Ah, a bola tá trolando, mano. Dá flash, Freitas. Dá flash, Freitas. Óbvio. Caralho, eu falei pra tu me dar a flash, tu pegou e bangou. Opa, piada. Tu não podia esperar esse newbie sair daqui e daí me dar a W, cara. Dá pro eba ali. Parabéns, hein, Freitas. Inteligente pra caralho. Tu pretende usar tua smoke ou laranja? Não, viu? Mata ele ou eu vou te quicar, laranja. Por que tu acha que tu não matou ele, laranja? Não sei. Eu perguntei por que tu acha. Porque eu não fui atrás dele há tempo. Quê? Porque eu não fui atrás dele há tempo. Eu fosse no walk, né? Se o cara tá correndo e tu tá no walk, tu não chega nele há tempo, né, amigo? Por que o cara não estaria correndo? Ele tá no 1x4. Por que tu acha que tu morreu tão fácil? Porque eu não presto atenção. Por que tu não usa bomba, irmão? Tu nunca usa bomba, ó. Tu vai pro parquinho, tu não usa bomba nenhuma toda vida. Pete. Bombe. Bombe, bombe, mano. Paz de costas. Ferra, último. Esse é chamado, galera. Entrando lá. Por que não comunica, irmão? Tá o E aí, velho? Tem que comunicar por você, cara. Não, ele tá de boa, velho. Eu tô ficando preocupado com ele, mano. Você não vai ser. Dropa, Maverick. Pelo amor de Deus, cara. Abri mata, irmão. Abri pra matar contigo. Vai, MF, cara. Ele fugiu. Tem duas pessoas aí já. Caramba, Maverick. É só tu virar pra esquerda ali e marcar a saída do rato pelo MF. Pronto. Tem duas pessoas pra fazer o que você tava fazendo, irmão. Tô na tua frente, tá ligado, velho? Falou beleza? Que que tu tem que falar pra mim, Maverick? Que que tu tem? Ok. Splash verde. Direto pro bomb, hein? Amarelo, dá a cara aqui pra mim no caixão, ó. Não, do outro lado. Tira a cara, amarelo. Tira a cara, tira a cara. Eu vou facar ele. Eu vou facar ele. Eu vou facar ele. Sim! Que é o termo inventado pra isso, entendeu? Ok, ok. Não é ok, ok, Freitas. É uma vez só, ok. Fala direito. Fala direito. Fala de novo. Ok. Percebe a situação, Freitas. Que que tu deveria estar me respondendo, Freitas? Machucara, Freitas. Você tá sem life, Freitas. Machucara pra nós, Freitas. Eu só não te tirei da Black Belt há muito tempo, porque acho que tu tem potencial, portanto tô aturando tu me desrespeitar há bastante tempo. Te desrespeitar como? Você me xinga quase todo dia. Mesmo eu tentando ao máximo jogar para fazer esfunso que você me pede. Você já havia me deletado, né? Nunca mais tente e fala comigo. Camarada, cê se acha, né? Cê acha que eu esqueci que cê passou a mão na minha bunda? Clip, a real é que tu é mais um dos iludidos nos Pugs que se acha o fodão, porque vai bem Pugzinho de merda. Só isso que tu é no CS ainda, amigo. Se parar pra calcular quantas horas da minha vida eu gastei investido em ti pra dar nisso, tu me deve muito, irmão. Muito. Que ralho ingrato de merda, velho. Vai se fuder muito na vida ainda. E um dia tu vai perceber assim, ó. Caralho, velho. O que o Wave fazia por mim, ninguém faz, velho. Um dia tu vai conseguir... Um dia tu vai perceber isso, velho. E tu vai se arrepender muito do que tu fez hoje aqui. Muito. O cara ficou parado, velho. Ninguém foi banana, tá ligado, velho? Vocês deixam a banana pros caras. Ó o Spark, era tu o último ali, né, velho? Não tem como jogar o single, velho. Quer entrar, voltar, Loverlick? Mano, por que tu volta correndo, tá ligado? Eu não entendo isso que cê faz, velho. Por que cê dá dois passos correndo e depois vai no walk? Cê acha que os caras não escutam esses dois passos? Eu não percebi, não. Caralho, segura o shift antes de andar, né, irmão? É de bote, hein? Deixa esses caras ficarem passando no trem. Só pra mim, então. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri